Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Pois é, Clorind chegou, e também temos ao Haytan. 40k de gemas pra poder gastar nesses dois aí. O que que isso pode gerar, hein, Pabulo? Não sei não, mas a gente esperou tempo, hein, cara? Esse aqui foi tempo, hein, rapaziada? Temos até um Neo Village aqui com constelação também, no Neo Village C1. Temos um Tignar aqui também, gastando mais de 40k de gemas em personagens do Genshin Impact. Faz um bom tempo que a gente não faz esse tipo de vídeo, vocês gostam bastante, né? Então, cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, incentiva, deixa o joinha aí, tá bom? E não esquece de comentar aqui embaixo em quem você rodou durante essa atualização, tá? Vai ter o vídeo de giros em banner normal, tá bom? Ele vai sair, talvez saia amanhã ou depois de amanhã, eu não sei, bem ao certo, tá? Ah, antes de começar o vídeo, eu tenho uma recomendação pra você que é simplesmente incrível. No Yucine você encontra uma seleção vasta de filmes, séries, animes e desenhos. A variedade de conteúdo que tem disponível aqui é bem vasta, atendendo a todos os tipos de gosto. Quer ver um anime? Lá tem. Quer ver um filme? Também tem. A melhor parte disso, a plataforma é totalmente gratuita, onde você pode acessar esses conteúdos de maneira freita. Além disso, você pode acessar o Yucine no celular, no PC, na TV, garantindo que você possa assistir aonde quiser. E o Yucine entrega uma vasta qualidade de imagem, sem anúncios irritantes, o que vai por mim é bem interessante, né? Eu mesmo tô assistindo Ninja Kamuí lá, totalmente dublado. Quando o anime do Genshin Impact chegar, pode ter certeza que vai estar disponível lá também, tá? Acesse o Yucine no fixado e na descrição. Deixa eu... Tá tudo certo aí, Pabllo? A tela tá... Tá, tá, tá tudo certinho. Tudo no jeito, galera. Vamos lá. O que a gente vai focar aqui, Pabllo, hoje? O que você acha que é interessante a gente focar? A gente vai pegar a Clorinde e depois a gente vai atrasar a arma. Caso a gente consiga pegar com pouco tiro, a gente tenta um honrei, tá? Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Pra começar aqui, a gente já tem uns... Eu nem lembro como que tá o pitch aqui, né? O histórico. Vamos dar uma conferida. Porque eu dei umas rodadas aqui pra pegar algumas coisas, né? Ó, a gente tem ali 20 de pitch e... Ó, a gente tem quase 50, vai. 46 de pitch, mais ou menos. 45, vai, de pitch. Então, ok. Vamos lá. Lembrando que tá nos 50 e 50, tá, pessoal? Então, há chances de a gente conseguir tirar ela e não, tá? É, tem chance de a gente ter que gastar 90 tiros depois pra pegar a boneca. Olha aí. Só não tem build. Mas ele tá aqui, né? Mano, o que eu tô vendo parece que tá sendo 400 mais só. Eita, vem no 65. Eita. 65. Ih, agora, hein, rapaziada. Tô tremendo, mano. 65, não. Vem no pitch normal, casal. Você tava no 65. Tava no 45. É, tá certo, tá certo, tá certo. Vem no 65. Ai, mais uma mona pra conta. Não é ruim. Vem um Bennett. Cetos. Ô, louco. Que isso? Cadê? Vem mais quatro estrelas aí, vai. Eu acho que os T4 sempre vêm ali de primeira, né? Caramba. Ó, não foi um tiro ruim, não, mano. Tá um dado de bom. Oi. Mas não é uma kiki, né? É, não é uma kiki. Agora a gente tá garantido aqui, né? Então... É, garantia de pegar. Bala pra frente, né? Até ela vir, tá? Tá bom. V Bennett. Que venha mais Bennett, né? Pra gente fechar o Bennett C6. Pra deixar a conta mais completinha. Quanto mais Bennett, melhor. Exatamente. Toma. Deus aí. Quer Bennett, então? Toma. Ai, meu Deus. Não, é só foi fazer a piada do Toma, agora não para mais, né? É, isso. Vai, chama. Deus toma. Lembre-se. Você tá chamando ele dos aposentos dele. Bennett. Ainda que dê pra fechar um Bennett C6, velho. Ia ajudar bastante mesmo. É, só foi falar do pit baixo, agora tá só vim pit bolado, né? 200 giros ainda. Nada de vim, velho. Nossa senhora. Rapaz. Meu Deus do céu. Tá em mão de vaca. Não, o pessoal do cara, estão segurando o fundo do pacote, velho. Aí, brilhou. Aí, agora sim, né? É, não tem muita surpresa. Nossa, tipo, na cara. Aí, tu quer, tô? Na cara. Toma na cara aí logo. Ah, não. Toma não, pelo amor de Deus, mano. Pra que que eu fui fazer a piada do Toma, né? Então toma. Pra quê? É, mano. Agora você quer o Toma, então toma. Estamos tomando aí. Deixa eu verificar como que o Bennett tá. Bennett tá C3. Boa, boa, boa. Legal, legal. As duas constelações já tá ótimo. Ok, agora a gente tem o banner de armas, né? A arma da Clorin já tá marcada. Se eu não me engano, eu já dei uns giros nesse banner aqui. Eu não lembro bem ao certo. Vamos verificar? Não. Não, Mug. Eu lembro de ter rodado aqui, hein? Eu tô ficando louco. Eu acho que você confundiu as contas. A gente tá ficando louco. Mas o Ali voltei ao controle agora. Não, não, não. Ah, eu acho que... Eu tô desconfiado que a gente não vai sair com os dois hoje não, hein? Um sacrifício. Eu tô louco, mano. Ó, mas esse banner tá gostosinho de atirar, hein? É, tá vindo bastante. Ó, o Bennett. Ó, o Bennett. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô aqui, mano. Maravilhoso. Eu não vou reclamar. Caraca. Eita, cara. Veio dois, o... Veio três, casual. Foi três? Não foi dois, não? Não, foi três e um espalhão de sacrifício. Foi quatro espadas de estrela, velho. Ó, Farozão que tá off-bunner. Farozão que faz aqui, Farozão. Ó, mas tá custando, hein? Nossa, vai viver o pit 70, mano. Ó, tá tudo vindo... Cara, tá tudo dropando hard pit, velho. Que bad, hein? Agora brilha, né? Mas, caraca... De preferência, que seja uma arma... Uma dessas duas do banner. Porque aí, pelo menos, dá pra, né? Equilibrar ali a situação e tal, né? Eu não vou falar o nome de uma arma pra não chamar, tá ligado? Vai logo, Rui. Eu admito que eu tô com medo. Eu tô com medo. Não, porcaria da arma logo? Eu tô com medo. Eu tô com medo, cara. Tô com medo de não falar pro moleco. Ai, meu... Cara, eu peguei... Eu peguei o segundo pior lixo que tem no mochileiro. Caso, você entende que essa porca aí em todas as contas que a gente faz desse vídeo vem e esse espadão, vem. Vem, vem esse inseto, essa porcaria. É incrível. E agora? Agora é garantir uma das duas armas do banner, né? É o jeito. É, rapaziada. De qualquer jeito, sai no prejuízo, eu acho. Não, aqui a gente sai no prejuízo. Não tem o que dizer. Cara, todo... Todo videozinho que a gente faz desse negócio é um evento canônico vir o orgulho celestial. Eu não entendo isso, velho. Eu tô frustrado. Eu admito que eu tô frustrado. É, Rui falando. Upa, esse espadão logo. É. É, é o conjunto, né? É, mano. Pô, pena que não tem lança de sacrifício, cara. Nossa senhora. Meu chapéu. Imagina o Shadow dando 3 dash e com recarga equilibrada. Olha, eu vou falar a verdade. Isso daqui não compensou muito, não, mano. É... Não foi algo bem viável. O pior que a nossa sorte tá, tipo assim, sim, não, né? Uma hora vem boa, outra hora vem ruim, né? Tá desse jeito. É, um vídeo deu ruim, outro deu bom, agora esse daqui deu ruim. Ah, o próximo vai ser sucesso. Certeza. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Faz favor, né? Que nem nosso amigo Dom fala. Ah, mas... Nossa, vem a arma do Heaton ainda. Não é ruim, mas, poxa, poderia ter vindo a arma dela, né? Ainda pra vir a do Heaton. É. É, agora a gente tem 6k de gemas, a gente pode tentar o Heaton, subir, gastar os giros aqui só pra subir pit mesmo, e quando a fura ainda voltar, né, na próxima versão, na próxima parte aqui, tentar gastar o restinho nela, né? Também dá pra fazer isso. Então, dá ali, vamos lá. Pô, mas eu já... Eu não aguento, mas toma, velho. Ó o Toma de novo, ó. Quer ver? Toma! Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos lá? É, nossa, tá vindo do tempo. É, pessoal, infelizmente... Ó, pelo menos esse calvo ali fechou essas 6, né? Nossa, 99, velho, nem pra fechar sem direito, né? Vamos lá. Ah, pessoal, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô meio desanimado, mano. Eu esperava um pouco mais, achei que fosse ser um pouquinho melhor, mas no final das contas, não, não foi. É, é. Né? Ai, cara, vamos lá, Pabllo. Isso aqui foi equivalente a 50k de gemas, eu acho que você vai concordar comigo. Quase 50k de gemas, porque deu pra resgatar 20 giros aqui, né? Na lojinha. Então foi equivalente a 50k de gemas, né? Sim, sim. E o problema é que 50k de gemas só deu 3, 5 estrelas. É porque só veio tudo hard pit, não teve sorte de vir cedo. É. Esse é o problema. Mas ok, vamos lá. Ah, eu sinceramente tô desapontado. É, mas eu peguei. Pra que? Pra que que eu fui cantar a vitória antes da hora, velho? Eu não posso fazer isso, é um evento canônico, não posso. Nossa. Que isso, pessoal. Tem uma lança boa, pelo menos. Pelo menos. É, mas já tem favones aqui, opada? É, mas quanto mais favones, melhor, né, casal? Infelizmente, fracassamos. 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 Mas, todavia, contudo, a gente fechou um Bennett C6. Porque é um ponto muito interessante, porque é um baita personagem, né? Ou seja, a gente perdeu a restrição já de constelações, pegando a C1 dele. Isso é um ponto muito positivo, porque querendo a nós se agrega bastante, né? Uhum. Toma. Ele vem de brinde, né? Toma, veio a rodo aí, nem precisava ter vindo na conta, né? Mas tudo bem. O Toma foi tipo aquele cara que vai no seu aniversário só pra comer, velho. Sacanagem. Comeu a gema tudo, mano. Não, é aquele que come os brigadeiros e leva o pedaço do bolo embora ainda. Ai, mano, maldade. Bom, gente, vamos conferir como que as coisas ficaram aqui, tá? A gente tá com... É, eu entro que é C6, né? Inclusive, eu não vou ativar C6, tá? Vou deixando a C5 aqui habilitada. Porque como esse progresso de jogo aqui é pra um evento que a gente vai estar fazendo, quem ganhar, né? Escolhe se vai querer ativar C6 ou não, entendeu? É, fica decisão na pessoa. Aqui a gente tem Clorind, Mona, né? Olhando pra um lado, o Spano Orgulho não for rir que ele vai servir na Baybel, pelo menos, né? Pior que mesmo, dá pra usar nela. Mas, você sabe qual é o problema disso tudo? Poderia ter sido a armadela da Clorind, né? Poderia ter sido... Não, não, isso sem contar as possibilidades, se tivesse ido pra frente. Mas o problema todo, você sabe qual é? É que existe grande espada de favores que é melhor, entendeu? Pra você ter ultimate com mais constância. Então, tá bom, né? Ok. Pontos positivos, Pablo. Isso daqui. R5, né? Eu espero. Aham. Deu pra fechar? Não, R4. Bom, eu tô contente porque, querendo ou não, isso aqui também é algo que agrega bastante, né? É, uma coisa necessária da conta. Não, é extremamente necessário isso daqui, porque, poxa. É que esse banho de arma meio que tá mostrando na cara que atira pra pegar pro meu sacrifício. É, acaba compensando. Aqui a gente tem a arma da Clorinja, que vai ser a nova espada dela. Time pela Clorinja, o que dá pra gente fazer? Já tem algo inicial aqui que dá pra pensar, né? Dá pra montar. É aquele time lá que você testou no guia dela? Exato, dá pra montar. É, exatamente. Os times que a gente testou no guia. Aqui, não, dá pra colocar aqui mesmo. A gente coloca Yao Yao, né? E pro fim, thank you. A gente vai usar esse time aqui por enquanto que dá pra fazer uma brincadeira, né? Inclusive, dá pra opar essa Clorinja. Dá pra dar uns update nela aqui de leve. Não é muita coisa, né? Porque tem que farmar livre um XP depois. Mas, ó, a gente já desbloqueou. Já pegou bastante itenzinho aqui. Artefatos, infelizmente, não tem por mais que eu clique aqui em equipar rápido. For todo o chique na areia aí, pô. Não, aqui, ó. For todo o chique na areia aí, pai. Não, acho que deve ter. Não, mas eu vou passar a semana aí farmando as peças pra ela. Nessa semana a gente faz isso. A gente verifica aí tudo certinho, né? E coloca as pecinhas. Eu acho que não tem nenhum cálice de eletro. Esse é o problema. Eletro damage. Não, não tem. Não tem. Bom, tá aí, gente. Ah, eu admito que eu tô meio bad. Eu esperava um pouco mais, sendo honesto. É, mas eu recebi no prejuízo. É, a gente tá no meio termo, né? Ah, eu acho que tá no prejuízo. Sinceramente. Eu diria que tá no meio termo porque assim, cara... Cara, a gente perdeu uns 50-50. Comparado o que aconteceu quando a gente foi pegar o Neovillet, acho que isso aí meio que tá certo, né? Lembra? Tudo bem que, poxa, essa conta aqui vem o Neovillet C1 com um dádito de 10, então não tem muito o que reclamar, né? Mas tá aí, rapaziada. Ah, se você não quiser usar o orgulho de sessão da Beidota, eu coloco sacrifício aí, ó. Coloco sacrifício na Dori. Pronto. Ah, não. Não bupa esse boneco, não. Não, a Dori... É, cara... Não tem muito o que fazer quanto a isso, né? Mas tá aí, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse nosso azar, né? Em resumo. Ah, eu sinceramente tô desanimando disso daqui, gente. Papo reto. Por quê? A gente investe bastante tempo, né? Aqui jogando e tal pra não falar das contas flopar. É bad. Foram quase 60 dias aí jogando na conta. Cara, foram 60 dias aí a gente chupando algumas coisas e tal, né? Lógico, infelizmente tem RNG, RNG zoa tudo, né? Então a gente consegue upar algumas coisinhas. Teve também a questão de exploração no mapa, né? Que a gente fez exploração aqui em alguns cantos. Ali tem upado alguns bonecos também. Alguns lugares a gente não pegou nada, né? Como podem ver. Inclusive tem resina ali pra poder fazer o... gastar no bagulhinho da cloríngia, né? Só condensar aqui. Tá aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, esquece do likezinho e se inscreva no canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo videozinho, tá? É tudo isso. Ai, ai. Será que tá o próximo da minha sorte? Eu esperava mais. Ai, caraca. Eu esperava mais. Bom, tá aí. É isso. Bye, bye. Fui. Tchau.